Hoje vocês vão acompanhar o meu café da manhã passo a passo, certo? São seis e meia aqui em São Paulo. Enquanto minha água ferme, o que eu tô fazendo, pessoal? Minhas roupas estão lavadas, já peguei uma boa parte e estou separando elas aqui, ó, pra que eu possa guardar. As camisetas eu vou encabidar, certo? Os shorts eu vou colocar na gaveta, as cuecas, toalha. Aí eu deixo aqui um pouco meio bagunçado por enquanto, que já já elas vão ficar assim, certo? Deu tempo de guardar algumas roupinhas, aí eu dei uma pausa lá porque a nossa água ferveu. E o que eu vou fazer? Vou fazer o nosso café, né? Vou tomar um cafezinho com o seu fanático em café. Vou pegar aqui, ó, deixa eu ver se tá quente. Tá, não? Já tá com o coador, certo? Só colocar aqui, ó. Nosso cafezinho tá terminando de coar aqui. Enquanto ele tá coando, pessoal, eu já vou preparar a minha tapioquinha, certo? Essa massa de tapioca, pessoal, eu ensinei aqui no canal como molhar certinho. Se você comprar na Casa do Norte, alguém do Nordeste trazer pra você, né? Tem como você aprender a molhar aí, se você não sabe, certo? Vai virando uma coisa só. E o nosso cafezinho, ó, terminando de coar aqui. Vai ficar saindo bem pouquinho. Ah, tá saindo muito, até. Só esperar agora. Já já eu vou virar minha tapioquinha, tá? Minha tapioquinha ficando pronta. Vou pegar a manteiguinha ou fritar um ovo. Acho que eu vou comer com manteiga. Pessoal, eu pensei em comer com manteiga, mas eu decidi que eu vou fritar um ovinho. Vou comer ela com ovo, certo? Na minha frigideira que eu fizer, eu vou fritar o meu ovo. Tudo prontinho, olha que lindo. Eu já tava fechando aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, porque tem algumas pessoas que comem assim, né? Com ele aberto. Eu sempre faço isso, ó. Eu fecho. Deixa assim. Vou preparar o café agora. Melhor hora, hein? Agora é hora de comer. Cafézinho. E, gente, a gente aqui que faz o café, pode ser eu, pode ser a Fadinha, a Bruxinha, qualquer pessoa que vier fazer o café. A gente só faz o café, a gente não adoça. Por quê? Porque eu bebo com açúcar, a Fadinha já bebe com adoçante, a Bruxinha já bebe com adoçante. Aí já vem o outro e bebe com açúcar. Então, a gente deixa sem doce pra cada um beber do seu gosto, certo? Mas, geralmente, quando eu fico sozinho aqui nos finais de semana, eu sempre faço com açúcar. Já faço ele doce. Vou pegar açuquinho aqui, ó. E, tá ali. Não vá achando que é muito açúcar, não, que isso aqui ainda vai deixar amargo, eu acho, viu? Deixa eu ver. Vou ser sincero pra vocês aqui. Copinho de milho. Não ficou doce, também não ficou amargo. Ficou do jeito que eu gosto, no meio queijo. É agora, vamos ver a tapioca, né? O café, eu vi que já tá bom. Deixa eu provar a tapioca aqui pra vocês verem que tá 10 também. O ovo ficou do jeito certinho. Ficou com gostinho de manteiga, no sal, ao ponto do meu gosto, né? O tempero do Edu encaixou bom demais, perfeito. E agora, eu vou amassar o meu cafezinho da manhã e já eu volto pra mostrar pra vocês terminando a roupa ali, como eu guardo o meu guarda-roupa todinho. Beleza? Prontinho, pessoal. Olha só. Aqui tem umas camisetas que eu uso pra jogar futebol e pra trabalhar, certo? Que foram umas que ficou sem cabide, mas eu drobei tudo certinho, igual vocês viram. Dá pra escolher pelas cores aqui. Aqui eu deixo meus casacos de frio. E algumas camisetas, um suéter e algumas camisetas que eu uso pra sair, certo? Os perfumes. As cuecas, como é que ficou? As meias. Essas meias que já estão ganhinhas, essas são novas. As calças. A gaveta de calça tá cheia. Os shorts. Esses shorts são jeans e esses são moletons. E aqui, shorts pra dormir, jogar futebol e pra sair por aí andando. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa manhã comigo, certo? Não são todas as manhãs que eu tenho roupa pra guardar igual hoje, igual vocês viram. Mas, o café da manhã é de lei sempre. E é isso, né? Deixei as portas abertas, tudo certinho. Manhã concluída. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!